oi oi dá um oi hein mãe oi beijos téspectadores thank you very much I'm in the brazil olha olha o celular não tem 3, 4, 3 olha só shortinho olha camisa 2 ton vai vai mãe que a tirar foto vai tirar foto vamos deixa eu filmar turma oa puta olha cachorro oi